Este pesto de espinafre é uma delícia, vai castanha de caju, tem diversos usos na culinária, inclusive em saladas. Olá, muito prazer, sou a doutora Lia. Aqui neste canal falamos de vários assuntos interessantes, como advocacia prática, saúde e psicologia comportamental, culinária saudável, faça você mesmo, dicas pet, também temas da atualidade e monetizamos 100% para os animais de rua. Vem para o canal! Lindeza, já desfolhei um maço de espinafre, não está no fogo, tá? Água filtrada, uma colherinha de bicarbonato de sódio, para poder tirar qualquer impureza. Os talos, sim, cortei, parecem vagens, estão no meu arroz integral, vou mostrar depois de pronto. E agora já passaram os 15 minutos, lavei já as folhas, estou deixando aqui água filtrada e vamos tampar e cozinhar no vapor. Muita gente não cozinha, usa folhas cruas, mas não fica legal o gosto do espinafre, tá? Olha, 5 minutos já está sim e vai embaçar a câmera mesmo, porque é bastante vapor. Só mais 5 minutos, já vamos deixar pronto. É muito rápido! E olha aqui, tá? Já desliguei o fogo, vou deixar na bancada para esfriar, depois vamos cortar assim um pouquinho com a faca e pôr no mini processador. Enquanto isso, vou mostrar para vocês o xerém da castanha de caju. Olha, R$32,90 o quilo, tem 250 gramas aqui, eu tinha falado R$32,50, né? Errei por R$40. Cada 50 gramas é meia xícara, dá mais ou menos R$1,70. É o que vocês vão usar. Lavei essa meia xícara, tá? Vou colocar num copo de vidro, vou ferver uma água filtrada, vou colocar aqui, não se pode colocar, no caso, como nesse copo medidor que é de plástico, porque é perigoso, libera bisfenol, não é legal, tá? Então tá aqui, olha, vamos deixar 15 a 20 minutos. Aí vamos coar e já vamos usar na receita, tá bom? Então, aqui no mini processador, o espinafre, agora o xerém de castanha. Nós vamos começar a bater, vai sim espirrar para os lados, mas espero que você tenha uma espátula de silicone, porque é essencial para a cozinha, tá? Então, olha aqui, vai batendo, daqui a pouco nós vamos colocar outros ingredientes. Enquanto isso, por favor, dá um gostei, compartilha, também se inscreve e ative o sininho, que tudo é para os animais resgatados de rua do Clubinho dos Peludos. Então, aqui, olha, eu vou juntar um pouco de sal rosa, talos de salsinha, pode ser salsinha, um dente de alho e aqui eu tenho duas colheres cheias de café de parmesão vegetal. Este é de girassol, tem a receita no canal, vou deixar aqui em cima na descrição e também tem o de castanha de caju. São deliciosos, tá? A gente usa nas massas, fit, muito legal. E aqui, olha, vamos batendo. Agora, olha, falei para você, já vai formando aqui uma massinha. Então, com a espátula, também tenho vídeos dos equipamentos que comprei para a cozinha. Uma espátula dessa, por exemplo, tá? Custa R$ 9,90 e muito útil e durável. Excelente, viu? E então, aqui, olha, vamos colocar um pouquinho de lemon pepper, que é pimenta e limão. Muito gostoso, mais ou menos uma colherinha de café, tá? Estou pegando aqui com o cabo da colher mesmo, para não ter que ficar lavando os outros utensílios. Mas veja bem, agora nós vamos bater para finalizar. Colocar aqui um fiozão de azeite de oliva extra virgem e, para não espirrar nas laterais, porque daí fica o azeite no lateral, não fica legal, né? Vamos usar aqui a espátula, olha. Sendo assim, a gente vai colocando para baixo, tá? Aí, se espirrar junto com o espinafre e com a castanha, beleza. Facinho da gente descer. Então, a gente não despediça nada, tá bom? E eu espero que vocês façam essa receita, hein? Fotografem, coloquem no Instagram e sigam que eu te sigo de volta. E olha aqui, finalizando, batendo no final, você já vai vendo que ele fica mais liso e consistente. Vou mostrar agora o meu arroz integral, como ficou. Olha que delícia, eu não falei que parece vagem? Hum, um sabor, a gente tem que aproveitar todo o alimento, hein? Olha aqui o nosso pesto. Serve para vocês colocarem num pene, numa massa fit, numa salada e também na próxima receita que nós vamos fazer com cogumelos paris. Vocês vão ver que delícia o molho branco misturado com esse pesto de espinafre. Então, façam! Aproveite para assistir as recomendações que estou deixando aqui nesta tela. Obrigado por assistir e um grande beijo!